Pessoal hoje eu vim mostrar para vocês o que que eu uso nas minhas rosas do deserto se você está com um problema na sua rosa do deserto e falta de floração se ela não está dando flor, primeiramente ela precisa de muito sol mas isso aqui é um segredo pessoal que pouca gente fala com vocês mas se vocês usarem esse pó aqui pelo menos uma vez por semana eu estou colocando até uma quantidade generosa aqui mas isso aqui você pode colocar em 2 litros de água eu vou colocar ele em 1 litro de água aqui ó, colocando em 1 litro de água você coloca só colocar e misturar depois de tudo bem misturado pessoal eu vou falar o nome do produto que vocês encontram em qualquer supermercado isso aqui é o açafrão porque que o açafrão ele vai florir a minha rosa do deserto porque o açafrão ele é rico em ferro, cálcio, potássio, ele é rico em fósforo então vocês vão fazer isso aqui ó pode jogar no pé dela, não tem importância que é um adubo orgânico, tá? vocês vão jogar e ela vai florir isso aqui ó é o importante essa aqui não está drenando bastante eu não deixei ela drenar muito porque ela fica muito no sol mas se você só ver olha o resultado pessoal essas rosas desertas, ela toma um pouquinho de açafrão toda semana mas ela tomando esse pouquinho de açafrão toda semana se você fazer isso, só basta e deixa ela no sol vocês estão vendo uma flor meio esbranquiçada assim ó o certo dela é essa cor aqui ó ela está meio esbranquiçada porque está tomando bastante sol ela está tomando mais sol do que devia tomar mas só que uma planta dessa aqui pessoal para ela ficar desse jeito ela tem que tomar pelo menos meio dia de sol beleza? então fica aí a dica para você que tem a sua rosa do deserto e ela não está florindo não está dando resultado nenhum que você queria você comprou com essa promessa que ela ia florir e ela não floriu é falta de alguns cuidados simples colocou nela um pouquinho de açafrão uma vez por semana e cuidou dela direitinho deixou ela no sol pronto ela já está soltando embaixo aqui ó a água tá vendo? já drenou tá? não pode ser um para vocês usar não pode ser uma vasilha que não drena pessoal o substrato tem que estar bem levinho a ponto que joga água nele e ele drena rapidinho então eu gostaria que você que chegou até aqui nesse vídeo agora eu vou pedir que você que chegou até aqui nesse vídeo deixa aí o seu like deixa aí o seu gostei para o YouTube recomendar o meu vídeo e se você gostou dessa dica fala para mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo para eu saber onde é que meus vídeos estão chegando e fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos